Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão em 15 minutos. É isso aí, você não escuta errado. É um macarrão delicioso, muito rápido e muito fácil. 15 minutos. Bora pro vídeo? Salve, salve, rapaziada. Eu me disse, pega o bagulho. Tava vendo o bagulho aqui da batalha, no caso tava revendo a batalha. Começou a rolar o freestyle do campeão, dei pause pra fazer um bagulho ali. Aí comecei a arrumar o bagulho aqui pra poder gravar. Lembrei que eu subi o freestyle. Vou dar atenção. Freestyle do campeão, batalha da Leste a volta. Vamos ver essa brincadeira aí. Se tu feita com seis, tá ligado que eu não vejo ninguém como o meu freguês. É tudo amigo, é tudo a mesma fita. Teus cara que vê pela lente e às vezes não acredita. Valeu, Salvador. Mesmo sem ser arrogante, quem liga de uns dias sabe o quanto isso é importante. Que eu colei aqui em 2019. Tomei um couro e não fui embora de 99. Fui de busão na multa e fui triste pra caralho. Hoje nesse ano eu consegui mostrar trabalho. Da hora. Vou passar pro próximo essa parada. Que a mente já fica como até cansada. A improvisada. Se você não deixou, nós já acaba. Salvador da rima, juntamente com o prado. Cão sagrado, aliás consagrado. Nós cansado, bagulhotado, aferreado. Mas aí a zona leste já voltou e o bagulho é mal pensado. Todo sábado vai dar a quinta quera. Daquele jeitão, salve toda a galera. É desse jeitão, já deu minha cota, eu vou embora. Mas o bagulho ficou aí, parceiro, até mil horas. Essa aí ficou zoada. Ficou mal cansada. Não pode ser passada. Porque se for pra dar o passe e errar, assim eu não... Aí, caralho. É por isso que nós perdemos com os caras, tá ligado? Aí tá só, o WM te respeita. Você erra o passe, volante chega e ajeita. Muito obrigado, Leste, eternamente Itaquera. Do tempo que era lá e a batalha era a capela. Eu lembro desse dia, se ligou o aliado. Quando eu cheguei cedo, tinha um mano ali sentado. O nome dele era Salvador. Fazia arte, batalhou e perdeu para o meu parceiro Andrade. Depois foi sua vivência, na maior disposição. Ele trocou ideia, me trombou lá nos vagão. Me ensinou de vagão, eu ensinei de batalha. Pra mota que ocorre, não vai ter nenhum canalho. Beat dropa? Para, eu tô sem voz. Vai tá suave que aqui é nóis. Mas é cidade Tiradentes. Aqui eu me sinto em casa. E o WM deixa... Salve pra nossa! Aê, 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 aê. Satisfação total, todas as pessoas presentes. WM já mandou um salve pra Tiradentes. Parceiro é Zona Sul, eu não sei qual é a quebrada. Mas tá ligado, não é truco, tudo a mesma parada. O truto é do Peri, lá só tem perigoso. Hoje nós tamo aqui fazendo rima pra esse povo. Mocota que eu não colo, não sei quando eu volto. De qualquer forma, meu tuta, eu sempre me revolto. Dou o meu melhor, e a revolta é com o sistema. Que às vezes quer botar nossa mente numa algema. Mas se nóis ganha mundo, é moça que nóis pode. Que os menores da dona Leste tá jogando no bigode. Falou? É nossa satisfação total. Esse ano, nóis ganha o nacional. Batalha da Leste, o bagulho é tristeira. Só sobrevive quem manda verdadeira. Batalha da Leste, o bagulho é tristeira. Só sobrevive quem manda verdadeira. Batalha da Leste, o bagulho é tristeira. Só sobrevive quem manda verdadeira. Mineiro vive! Mineiro vive! Mineiro vive, caralho! Mineiro vive! Tá aqui com a nozinha. Mineiro vive, porra! Mineiro vive, caralho! Caralho, muito foda. Muito foda. Muito foda. De falo. Te falo. Maneirinho. Salvador é liso no freestyle, né? Mano é bom de freestyle. Te falo. Tem muito freestyle vagão, ele no WM, tá ligado? Mano, são liso de freestyle, pô. Papé reto, liso de freestyle. Já o Prado é mais batalha. Tá ligado? O Prado é mais batalha. A minha mente também é assim. Foca mais no bagulho de batalha. Você explica não, mas é assim, tá ligado? Até se começar a fazer freestyle, você pensa até em atacar, ver uns bagulhos já aí. É, é complicado. Tipo, ainda mais depois da batalha. Tipo, um bagulho assim mais tranquilo. Fala só, os tria de marola, de rolizada. Mesmo assim nós atacamos. Mas não dá pra tentar fazer um freestyle mais tranquilo. Mas, porra, não tinha de batalha ainda. Nós vamos dar um freestyle, mas já saiu. Já viu que ia falar que os caras da freguês, ia falar, não, ninguém é meu freguês. Ah, que é tudo parceiro. Mas, é isso aí, te falo. O Magrão também é bom de freestyle, tá ligado? Deu um haste um ali, mas também, pô, tava no ritmo de batalha, eles acabaram, tá ligado? Mesmo a vida do Prado, tava no ritmo de batalha. Então, começar a falar o bagulho sem focar em ninguém assim, tá ligado? Depois de estar só focando, estar só pensando naquele bagulho ali. É complicado. Te falo. É fora emoção, pô, de ser campeão, de final de batalha, vários bagulho assim. Da hora, pô, te falo, mano, que é mais bonito. Batalha da Leste. Foda. Um dia eu encosto ainda, te falo. Rapaziada, eu pedi um freestyle do campeão, um beijo que vocês acharam. Tamo de tristurado, fãs, desunar criança. Como é que o bagulho topa, nós gravar aquele récate e a enorme a troca. Deu. Tchau. Tchau. Tchau.